Música Bem, iniciando a aula da nossa toalhinha, nós vamos usar vários tons de Anne. Você que tem as sobrinhas, já de trabalhos anteriores, você pode usar fazendo assim, um trabalho bem colorido, ele fica bem bonito, destacando bastante as cores e finalizando então a base, circulando e fazendo o barrado com a Anne 9900, que é a cru mesclada. Então dá um efeito bem legal em volta do nosso trabalho, o seu trabalho ganha ainda mais destaque com a Anne 9900. Então assim, pra você que não tem os fios e gostou do trabalho, eu indico o novelinho menor, que vem com 65 metros. Então você aproveita bastante, você pode comprar uma cor de cada, variando aí 4, 5 cores e mesclando as cores entre si, como vocês estão vendo aqui na minha toalhinha já pronta. Bem, vamos começar o nosso trabalho então, a agulha utilizada será 1.75. Bem, aqui inicio o meu trabalho com 5 correntinhas, venho na primeira correntinha da carreirinha... E prendo com 1 ponto baixíssimo, introduzo a agulha e passo por dentro das 2 laçadas. Faço 3 correntinhas, essas 3 correntinhas são contadas como 1 ponto alto. Viro o meu fio pra tá arrematando junto e faço mais 3 pontos altos. Fico então com 4 pontos altos. 1, 2 correntinhas e mais 4 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas, 4 pontos altos. 1, 2, 3, e 4. Já temos aqui então, 3 bloquinhos de 4 pontos altos. Vamos para o último, fechando assim, essa primeira carreira. Então, sempre 2 correntinhas, 4 pontos altos. 2 correntinhas, venho aqui no primeiro pontinho da carreira, introduzo a agulha, puxo a minha laçada e prendo com 1 ponto baixíssimo. Prontinho, temos aqui a primeira carreira do nosso quadradinho. Agora, nós vamos arrematar o fio e eu volto trabalhando já a segunda carreira, escolhendo outra cor pra que o nosso quadradinho fique então com 3 cores, formando assim um quadrado bem alegre, bem divertido. Vamos lá então? Bem, iniciando o trabalho da segunda carreira, eu já venho aqui com outra cor, no meu caso aqui o verde, prendo com 1 pontinho baixo em um dos intervalos de correntinhas e iniciamos com as 3 correntinhas. Viro o meu fio pra tá arrematando junto e inicio o trabalho fazendo os 3 pontos altos, contando as 3 correntinhas iniciais com 1 ponto alto. Então, aqui eu fiz o primeiro bloquinho de 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas e na segunda carreira volto aqui nesse mesmo intervalo de correntinhas, pois vamos fazer o canto do nosso quadrado. Faço mais 4 pontos altos nesse mesmo intervalo das correntinhas da carreira anterior. Prontinho, ó, em cada um dos cantos teremos 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos. Entre eles eu coloco apenas 1 correntinha, porque eu acho que ele fica mais fechadinho, fica mais firme o crochê. Próximo intervalo, 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos. Você vai repetir o mesmo processo nos outros 2 cantos, fechando aqui com um ponto baixíssimo e já vindo então com a próxima cor pra terceira e última carreira do nosso quadradinho. Bem, aqui a segunda carreirinha pronta, eu venho agora pra terceira carreira do nosso quadradinho, novamente iniciando por um dos cantos, faço as 3 correntinhas, viro o meu fio pra tá arrematando junto, conto as 3 correntinhas com 1 ponto alto, faço mais 3 pontos altos. Ficando assim, com o meu primeiro bloquinho de 4 pontos altos. Vocês vão observar que o processo é o mesmo, esse quadradinho é bem gostoso da gente tá fazendo, pra pessoas que tão iniciando, ele não tem grandes dificuldades. E o resultado final é um trabalho bem bonito, bem colorido, que vai destacar pra você que é artesã, vai vender super bem, porque suas clientes vão achar assim um trabalho bem diferente, bem bonito, que vai ficar bonito assim, decoração em várias partes, em vários ambientes da casa. Eu mesmo vou fazer, depois vou trazer pra vocês, essa toalhinha em vários ambientes, decorando várias partes da casa, vocês vão gostar. Então, aqui, ó, já vim fazendo, só trabalhando em bloquinhos de 4 pontos altos, 2 correntinhas, 4 pontos altos, sempre aqui canto, 4 pontos altos, depois mais 4 pontos altos, no mesmo intervalo. 1 correntinha, 1 correntinha, sempre entre os bloquinhos, aqui eu tenho o bloquinho que já ficou na carreira de baixo, com o intervalo da correntinha, onde eu faço os 4 pontos altos. Terminei os 4 pontos altos, vou novamente para o próximo canto, fazendo 4 pontos altos, 2 correntinhas e 4 pontos altos, como vocês estão vendo aqui. Dessa forma, eu termino essas duas laterais, ficando assim, bloquinho de 4 pontos altos, 2 correntinhas, bloquinho de 4 pontos altos, 1 correntinha entre os cantos e o bloquinho de 4 pontos altos, aqui nesse pontinho do meio. Bem, vamos lá, então, terminando, eu volto, então, com 4 quadradinhos feitos pra gente iniciar a união. Bem, tenho aqui os meus 4 quadradinhos, aí você deve se perguntar, mas professora, a tua linha tem 12 quadradinhos, mas com os 4 quadradinhos, você já vai ver como faço a união dos 12. Porque, na verdade, o que diferencia, o primeiro quadradinho não tem união, o segundo une uma lateral, o terceiro uma lateral, e o quarto já une os 4. Então, com os 4 unidos, você já vai saber o processo de união dos 12. Então, fica mais fácil, a partir dos quadradinhos, já ter ideia de como montar os 12 quadradinhos. Então, aqui, trabalhando já com a ANE 9900, que é a cru, eu venho em um dos meus quadradinhos e inicio o trabalho exatamente como fizemos nas carreiras anteriores. 3 correntinhas, 3 correntinhas, viro o meu fio pra tá arrematando, faço aqui o canto com o primeiro bloquinho de 4 pontos altos. 2 correntinhas, 2 correntinhas, mais 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Agora, nessa carreira, 1 correntinha, teremos 2 bloquinhos, pois temos os 2 intervalos da correntinha. 4 pontos altos. 1 correntinha entre os bloquinhos, e novamente, mais 4 pontos altos. Agora, vou para o canto, onde já faço, repito novamente o mesmo processo. 4 pontos altos, 2 correntinhas, e 4 pontos altos. Finalizando, assim, uma das laterais do nosso quadrado. Eu repito o mesmo processo nas 3 laterais seguintes, e volto já mostrando, então, o segundo quadradinho, que já vai ser unido a esse por uma lateral. Vamos lá, então? 1 correntinha entre os dois primeiros quadradinhos da nossa toalhinha. Eu tenho aqui, um finalizado, aqui, ó, o avesso, vocês podem até ver os fios aqui sem arrematar. E tenho aqui, o próximo, feito duas laterais do quadrado. Uma, duas, aqui, com a ANE 9900. Nesse canto, que vamos começar a união, eu faço o primeiro bloquinho aqui do canto, onde teremos os dois bloquinhos de 4 pontos altos, como nos primeiros aqui. Então, o que eu faço? O quadradinho que vai ficar atrás, ele vai ficar com o avesso virado de frente pra mim. E o quadradinho que vamos unir vai ficar o direito de frente pra mim, ou seja, avesso com o avesso dos quadrados. Então, aqui, fiz o primeiro bloquinho, vou lá no intervalo, no canto do quadradinho que está atrás. Introduzo a agulha, puxo o meu fio e prendo com um pontinho baixo. Volto para o quadradinho que está na frente e faço o meu bloquinho de 4 pontos altos. Um, dois, três, quatro. Volto para o quadradinho que está atrás e no intervalo da correntinha, prendo com um pontinho baixo, sem fazer correntinhas. Ainda sem fazer correntinhas, laçada na agulha, volto para o quadradinho que está na frente, fazendo o meu bloquinho de 4 pontos altos. Volto para o quadradinho que está na frente e faço o meu bloquinho de 4 pontos altos. Volto para o quadradinho que está na parte de trás, no intervalo da correntinha, prendo com um pontinho baixo. Volto para o quadradinho que está na frente, aqui já estamos no canto, onde também fazemos 4 pontos altos. E volto aqui no último intervalo das correntinhas, que já é o canto lá do quadradinho na parte de trás. Prontinho, já terminamos a união, olha que bonita que ela fica. Agora eu viro o meu quadrado, sem correntinhas ainda, e venho aqui no mesmo intervalo das correntinhas da carreira anterior, pois temos os 2 bloquinhos de 4 pontos altos, já que estamos no canto do quadrado. Terminei os 4 pontos altos, 1 correntinha, e fecho aqui a minha lateral, fazendo o mesmo processo das carreiras anteriores. 4 pontos altos, 1 correntinha. 4 pontos altos, 1 correntinha. Assim eu finalizo esses 2 primeiros quadrados. Eu volto então para a união do terceiro quadrado junto com vocês. Bem, temos aqui os 2 quadradinhos que unimos. Eu viro eles avesso, pois vamos unir o terceiro quadradinho, formando aqui os 4 bloquinhos. Então, eu venho já com o terceiro, também vamos unir apenas uma lateral, porque o quadradinho que está, os 2 aqui, que estão aqui, vamos unir o terceiro aqui em uma das laterais para formar, então, um quadrado com os 4 quadradinhos. Então, como fizemos na união anterior, você vai repetir o mesmo processo. Venho no quadradinho da frente, faço o bloquinho, vou lá no quadradinho de trás, prendo no intervalo da correntinha com um ponto baixo, volto no quadradinho da frente, fazendo o bloquinho de 4 pontos altos. Dessa forma, nós vamos unir aqui, até chegar ao canto do nosso quadrado, depois, vamos descer essa lateral, ó, terminando aqui até o cantinho, eu tenho que descer essa lateral, porque preciso terminar a carreira aqui, feita com a ANE 9900. Eu volto, então, com os 3 quadrados unidos, já que você já sabe como unir essa lateral. Depois, sim, vamos fazer o passo a passo completo dos 3 quadradinhos sendo unidos ao quarto, porque vamos unir 1, 2, 3 e o quarto, que vamos começar daí juntas. Vamos lá, então? Bem, aqui com os 3 quadradinhos já unidos, eu volto com o meu quarto quadradinho, aqui eu faço apenas uma lateral, porque nós vamos unir a segunda, a terceira e depois só finalizar a quarta. Então, com a primeira lateral feita, bloquinho do canto, apenas um bloquinho de 4 pontos altos, eu viro aqui o meu trabalho, ó, deixo de frente aqui pra mim o avesso dos 2 bloquinhos e vamos unir esse daqui. Depois, faremos essa lateral de união. Então, venho aqui, posso virar assim pra ficar mais fácil e inicio pelo cantinho, introduzindo a agulha e prendendo com um ponto baixo no canto do quadrado que está lá atrás. Volto no quadradinho na parte da frente e faço os meus 4 pontos altos. Volto no quadradinho na parte da frente e faço os 4 pontos altos. Volto no quadradinho que está lá atrás, no intervalo das correntinhas, onde faço o meu ponto baixo. Venho no quadrado que está na frente e faço os 4 pontos altos. Volto no quadradinho que está lá atrás e prendo com um ponto baixo. Volto no quadrado na parte da frente e faço os meus 4 pontos altos. Aqui vocês vão poder agora observar que estamos já no canto, justamente onde eu quero mostrar pra vocês, porque agora vamos fazer a união dos 4 quadrados. ou seja, eu tenho ali atrás um, dois, três quadradinhos. Um, dois, três cantos que ficam lado a lado. Então, eu venho aqui no primeiro cantinho, introduzo a agulha, puxo o meu fio, deixo na agulha. Introduzo a agulha no segundo intervalo lá do canto, do próximo quadradinho, puxo o meu fio e deixo na agulha. Venho aqui no terceiro quadradinho, também no canto, introduzo a agulha, puxo o meu fio e deixo na agulha. Ficando com as 4 laçadinhas, agora eu pego todas de uma vez só. Ó, vocês vão observar que unimos agora os 4 cantos dos nossos quadrados. Agora, eu inicio a costura da outra lateral, unindo da mesma forma, ó. Venho aqui, estamos no canto, faço os 4 pontos altos. Vou no quadradinho na parte de trás, prendo com um pontinho baixo. Volto no quadradinho na parte da frente, onde faço os 4 pontos altos. E dessa forma, vamos unir essa lateral, deixa eu mostrar pra vocês como está ficando. Ó, aqui eu já tenho unido os 4 cantinhos, olha que bonita que fica a união. E depois, agora, termino essa lateral e venho aqui finalizando a lateral, essa, depois essa, pra fechar assim aqui o ciclo dos nossos 4 quadradinhos. Agora, que você já sabe como unir os 4, você tem como montar os 12, ficando, então, com aqui, essa toalhinha já finalizada que eu tenho. Eu volto, então, falando pra vocês da carreira final e depois mostrando o biquinho, o acabamento aqui da nossa toalhinha. Vamos lá, então, unindo os nossos 12 quadradinhos. Bem, pessoal, eu trouxe aqui a nossa toalhinha já finalizada, pra vocês terem ideia da montagem dos 12 quadradinhos. Depois dos 12 quadradinhos já unidos, então, o que você vai fazer? Você vai passar uma carreira de bloquinhos de 4 pontos altos em volta de toda a carreira. O detalhe que eu quero mostrar pra vocês é a união entre um quadrado e outro. Aqui, ó, eu venho com a minha carreira, bloquinho de 4 pontos altos, uma correntinha. Bloquinho de 4 pontos altos, uma correntinha. Mas, aqui, eu cheguei na união. Então, o que eu faço? Eu não coloco um bloquinho de 4 pontos altos nesse cantinho e outro nesse. Eu coloco 2 nesse e 2 nesse. Assim, eu faço em todas as uniões. Ó, aqui, novamente, eu tenho um quadradinho e o outro. Então, eu faço 2 pontinhos nesse cantinho e 2 nesse. Assim, eu circulo toda a carreira, fazendo, então, aqui, depois da união dos 12, uma carreira inteirinha de bloquinhos de 4 pontos altos. Que servirá como base pro nosso biquinho aqui, o nosso barradinho de acabamento, que eu volto agora mostrando pra vocês. Bem, aqui, já, com o nosso quadradinho unido, eu venho mostrando pra vocês o barradinho. Eu já iniciei aqui, o nosso barradinho, ele é bem simples e fica, assim, bem bonito, bem delicado. Então, aqui, no intervalo dos pontos altos, eu faço sempre 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2, e 3. Terminei os 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, venho pro próximo intervalo. Aqui, vocês estão observando que eu estou no canto do meu quadradinho. Eu sigo da mesma forma, porque como coloco as 2 correntinhas aqui entre o biquinho, então, ele arredonda bem e eu não preciso fazer um trabalho diferenciado aqui no canto. Então, 3 correntinhas, 3 pontos altos. 2, 3. 1, 2 correntinhas, vamos pro próximo intervalo de correntinha da carreira anterior. Prendo com um pontinho baixo. Faço 3 correntinhas. 1, 2 correntinhas, 3 pontos altos. 1, 2 correntinhas, venho no próximo intervalo das correntinhas. 1, 2 correntinhas, prendo com um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, venho no próximo intervalo das correntinhas. 1, 2 correntinhas, venho no próximo intervalo das correntinhas. 1, 2 correntinhas, venho no próximo intervalo das correntinhas. E olha que gracinha, que delicadeza que fica esse barradinho. Assim, deixando um trabalho bem bonito e dando um acabamento, assim, bem legal aqui a nossa toalhinha. Bom, agora eu volto mostrando a toalhinha já com o barrado feito todo em volta, de toda a base da nossa toalhinha. mostrando e finalizando pra vocês a nossa aula. Música 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 Música